O neocórtex Neocórtex, novo córtex ou o córtex mais recente, é a denominação que recebe em todas as áreas mais evoluídas do córtex. Recebe este nome pois no processo evolutivo é a região do cérebro mais recentemente evoluída. Estas áreas constituem a capa neural que recobre os lóbulos pré-frontais e, em especial, os lobos frontais dos mamíferos. É a porção anatomicamente mais complexa do córtex. Separa-se do córtex olfativo por meio de um sulco denominado fissura renal. O neocórtex encontra-se dividido em parietal, frontal, occipital, e lobos temporais, que executam distintas funções. O lóbulo occipital abrange o córtex visual primário, e o lobo temporal envolve o córtex auditivo primário. O lobo frontal encerra áreas correspondentes às habilidades enquanto que o órbito frontal é responsável pelo processamento social e emocional. Possui diversas camadas celulares e diversas áreas envolvidas com as atividades motoras, intimamente envolvidas como o controle dos movimentos voluntários, e funções sensoriais. Se encontram muito desenvolvidas nos primatas, e destaca-se seu desenvolvimento no homo sapiens. Os humanos o possuem, na sua atual configuração, a não mais de um milhão de anos. É uma fina cobertura que recobra a zona externa do cérebro e apresenta uma grande quantidade de sulcos. Tem uma espessura de 2 milímetros e está dividido em 6 camadas. Se estendido no plano teria o tamanho de um guardanapo e é esta camada que nos proporciona todas as recordações, conhecimentos, habilidades e experiências acumuladas graças a seus 30 mil milhões de neurônios. O neocórtex consiste na matéria avermelhada que circunda a matéria azulada mais profunda do cerebelo. Ainda que o neocórtex seja liso nos ratos e em alguns outros pequenos mamíferos, este tem profundos sulcos e rugas nos primatas e outros mamíferos. Estas dobras servem para aumentar a área do neocórtex. Nos humanos é de aproximadamente 76% do volume do cérebro. O neocórtex feminino contém aproximadamente 19 mil milhões de neurônios, enquanto o neocórtex masculino contém 23 mil milhões. Se desconhece o efeito, se é que existe algum, que resulta desta diferença. A estrutura do córtex é relativamente uniforme. Consiste em seis capas horizontais segregadas pela célula tipo, neuronal de entrada, ou célula densa. Os neurônios estão dispostas nas estruturas chamadas colunas neocorticais. Estes são continuidades de neocórtex, com um diâmetro de aproximadamente meio milímetro e uma profundidade de 2 milímetros. Cada coluna responde tipicamente a um estímulo sensorial que representa uma certa parte do corpo ou a região da audição ou da visão. Estas colunas são similares e podem ser consideradas como unidades repetidoras das funções básicas de neocórtex. Nos humanos, o neocórtex consiste em aproximadamente meio milhão destas colunas, cada uma das quais contém aproximadamente 60 mil neurônios. O neocórtex, também conhecido como cérebro racional, é compostos pelo córtex estelencefálico. Esse por sua vez é dividido em lobos, sendo esses, o lobo frontal, o mais derivado dos lobos cerebrais, responsável pelas funções executivas, o lobo parietal, responsável pelas sensações gerais, o lobo temporal, responsável pela audição e pelo olfacto, o lobo occipital, responsável pela visão, o lobo insular, responsável pelo paladar e gustação. O cérebro racional é o que diferencia o homem, primata dos demais animais. É apenas pela presença do neocórtex que o homem consegue desenvolver o pensamento abstrato e tem capacidade de gerar invenções. Música 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 A linguagem humana é controlada pelo neocórtex. Assim, um passo fundamental na evolução humana foi a transferência do controlo da linguagem vocal do sistema límbico para os lobos temporais do neocórtex. Esta passagem representa a transição da comunicação instintiva para a comunicação aprendida. Parece-me claro que a via em direção a um futuro mais radioso consiste no funcionamento pleno do neocórtex, apesar de ligado ao sistema límbico e ao complexo R, sendo o único capaz de fazer uma sondagem corajosa do mundo tal como ele realmente é e não como gostaríamos que ele fosse. O neocórtex é responsável por todo o nosso pensamento racional e analítico e pela linguagem. Música 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 Música